O IPC é pequeno, fácil de usar, tem todas as funcionalidades de um portátil e é bonito. Falámos do IPC, o Nanobook da ASUS que o curto-circuito foi conhecer. Ok André, estamos aqui com um novo produto que é o IPC. Resumidamente, o que é este pequeno aparelho? Este pequeno aparelho é uma revolução no espaço que existe entre o portátil e o PDA. É um produto que levamos para qualquer lado, é o acesso à internet perfeito, porque é leve, fácil de trabalhar e muito, muito versátil. Para utilizarmos processadores de texto, Excel e por aí a fora, também há as mais variadas soluções, nomeadamente programas online. Sim, para além das soluções online, já existe um pacote que está integrado de base no dispositivo. Já vem com o pacote completo de OpenOffice na versão EOS e na versão XP temos o Works já integrado e instalado. Não se tem que estar a preocupar como vão fazer as coisas acontecer, porque elas já estão todas pensadas para nós de base. Há uma versão Windows e uma versão com software Linux. Qual é a diferença entre eles? Eu não gosto de lhe chamar Linux, eu gosto mais de lhe chamar EOS, porque o Linux muitas das pessoas sentem um pouco de receio de trabalhar numa máquina, um sistema que não conhecem. O EOS vai pensar exatamente no oposto, para qualquer pessoa, sem manual, poder começar a trabalhar e a fazer coisas que nunca pensou com o computador, com este sistema operativo inovador. Não se corre o risco de, eventualmente, se conseguir pensar que o computador em si é um computador mais frágil, mais redutor em termos de capacidade? Antes, pelo contrário, ele é mais resistente. Ele está baseado numa tecnologia de disco sólido, ou seja, não tem partes móveis, gasta menos, faz menos barulho e tem maior resistência. Disponível na versão Windows ou Open Source, o EPC chega agora a Portugal e dá sentido ao slogan Grandes para aqui.